Fala pessoal, eu sou o Léo e tá começando mais um EP neste canal aqui de número 23 Então já se inscreve, deixa o like aí pra nós Galera, ultimamente não tem gravado nada aqui mais pro canal, porque Eu recentemente mudei aí de equipe, agora eu estou de volta fazendo instalação Tem umas mudanças aqui na empresa Me mudaram de equipe, me jogaram pra instalação de novo Então eu tava meio que, tipo, voltando, sabe? Aprendendo de novo, não aprendendo, né? Tipo, pegando o jeito da coisa de novo Então não deu pra me gravar mais nada Hoje eu tô aqui numa rede FTTA e eu vou mostrar pra vocês meio por cima Como é que funciona uma rede FTTA, beleza? Então já se inscreve aí no canal, deixa o like aí Pra não perder nenhum tipo de conteúdo, galera Ativa o sininho de notificações aí Deixa aqui abaixo nos comentários se você trabalha nesse ramo Se você tá gostando desse tipo de conteúdo E é nóis demais, tamo junto Vamos lá, vou pegar as ferramentas aqui e já vou ir lá Pra tá fazendo a viabilidade e tá procurando a minha facilidade também Então é nóis, acompanha aí Fica comigo até o final desse vídeo, tamo junto, hein? Quando eu falar rede FTTA, pra quem não sabe, é o prédio, tá? Vou mostrar aqui, ó Esse prédio aqui, ó Olha o tamanho do bichão, ó Então bora lá ver como é que é Tamo junto demais Já já mostro pra vocês lá como é que é, beleza? Fala, pessoal Acabei de chegar aqui dentro aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês O DJ, olha aqui como é que é, ó Essa caixa aqui, ó Aqui tem as conexões, tá? Essa aqui é a tampa de identificação Não vou falar muito alto pra não atrapalhar ninguém Então daqui é o seguinte, ó Eu vou ter que achar Mandar uma luz aqui de sinal Que vai sair no DJ Já já vou mostrar o DJ pra vocês como é que é E daqui eu vou mandar pra cima Vai subir lá pro quinto andar No terceiro andar, beleza? Bom, pessoal, já peguei a caneta óptica aqui, ó Vou pegar a caneta óptica aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó A caneta ó Tem a sua coisa aqui, ó E aqui é o cordão óptico Aí eu vou mandar a luz ali E vou lá embaixo, né? Beleza Pra vocês verem como é tão forte aqui a luz aqui, ó Olha só Forte pra caramba, né? Só lembrando, pessoal, que isso aqui é uma rede Pré-conectorizada Então eu vou mandar a luz aqui Lá no DJ eu vou ter que achar essa luz lá E vou procurar a minha primária lá E vou fazer a conexão pra chegar o sinal aqui Beleza? Eu já volto aqui com vocês Então vai ficar assim, ó Vai vir aqui Ele vai encaixado bem aqui, ó Na tampa do borne Vou deixar ele aqui Agora eu vou descer lá embaixo pra vir e ficar no DJ Acompanha aí Bom, pessoal, acabei de chegar aqui, ó No DJ aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que é Ó, pessoal O DJ tem essas facilidades aqui, ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Então elas são tudo pré-conectorizadas, pessoal Ó como é que é aqui, ó Olha isso Aí você vem aqui Como eu mandei a luz lá De lá de cima pra cá Aí vai sair a luz aqui Eu vou procurar a minha facilidade aqui Minha primária E vou conectar aqui E já vai sair lá em cima lá O sinal da fibra E aí de lá nós vai puxar Pra dentro do cliente o cabo óptico, tá? Então pra cá iniciar aí nesse ramo aqui de telecom E vai pegar uma rede Que chegar lá Vai ser pré-conectorizada Então esse é o procedimento aí Vou procurar a minha facilidade aqui Vou procurar a minha primária Vou procurar o sinal E daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Pessoal, ó Já achei a minha caixa aqui, ó Já tá marcando aqui, ó O meu é bloco cinco Tá vendo? Bloco cinco aqui, ó Aí nós vem aqui, ó Eu já achei também Acho que a luz tá aqui, ó Olha lá, pessoal Tá a luz lá, ó Tá vendo a luz? Agora eu vou procurar aqui Onde é que ela tá Vou procurar aqui, ó Um pax aqui E vou procurar Sinal aqui também E vou conectar aqui Já vai sair o sinal lá em cima Automaticamente Beleza? Esse é o procedimento então Não é tão difícil Então acompanha aí comigo Até o final desse vídeo aí Que ainda eu vou conectar aqui Vou conectar lá em cima Vou puxar o drop E é nóis, hein? Tamo junto Se inscreve aí no canal E deixa o like Ó, deu um trabalhinho aqui, ó Mas eu achei Você tem que procurar a luzinha lá, ó Olha lá a bichona lá, ó Aí agora eu vou plugar Né? Aqui tá com o sinal aqui Menos dezoito Vou plugar aqui, ó Boa Já era, moleque Primeira parte concluída Agora vamos subir lá em cima No andar E vamos verificar o sinal E dali por diante A gente vai puxar o carro pra cima Demorou, rapaziada? É mais ou menos isso aí Toda vez que você chegar Numa rede Pré-conectorizada Vai ser dessa maneira aqui, ó Você vai ter que mandar a luz Lá de cima Como eu mandei Vai procurar aqui Onde tá saindo a luz Vai procurar a sua facilidade É... Obviamente eles estão aqui, ó Essas daqui Que estão com o sinal Aquelas que estão livres Aí você vai plugar Na do andar, tá? Sempre é bom você olhar A sua caixa lá Do qual numeração Tá mandando Pra ficar mais fácil Pra você procurar, tá? Porque às vezes Que nem a minha É do 8,6 Até o 9,6 Entendeu? Então eu vi que é daqui Dessa parte Até essa aqui, ó Aí achei aqui Então é isso aí Vamos subir lá pro andar agora Tamo junto Bom pessoal Já cheguei aqui no andar Aqui eu vou falar baixo Porque eu tô com o domínio aqui Beleza? Cheguei aqui, ó No DGOI Esse aqui é o DGOI Como eu falei pra vocês Verem lá, ó A facilidade meu Era do 8,5 A 9,6 Aí lá vocês procuram Na numeração Entendeu? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar a luz aqui, né? Vou tirar a luz E vou pegar o Power Emitter Vou desligar aqui, ó Vou ligar o Power Emitter Tá? Sempre coloco aqui, ó No 14,90 E vou plugar a fibra aqui Ó, que maravilha, ó Quando tá sem sinal aqui, ó Ó, é melhor Com sinal Então é isso, pessoal Primeira fase aqui Concluída com sucesso Agora eu vou puxar o Dracula Pra cima Pro quinto andar E vou entrar pra casa do cliente Eu não vou gravar lá Porque eu não tenho permissão Pra gravar dentro da casa do cliente Então eu vou finalizar lá O intuito aqui É mostrar pra vocês Mais como é que funciona É uma instalação FTTA Em apartamento Então quando eu terminar lá Eu volto com vocês Beleza? Tamo junto Bom, pessoal Já cheguei lá As passagens tudo certinho Dentro do apartamento do cliente Agora eu desci aqui No quarto andar Pra puxar o cabo aqui Ixi, tá trancado Vou pegar uma chave lá Porque tá trancado Daqui a pouco eu volto Só tô puxando aqui O guia agora Já mandei o guia Tá vindo lá do quinto andar Agora eu vou mandar lá pro terceiro Beleza? Galera, agora eu cheguei aqui Não tem se não andar Não tem se saiu aqui já O carro Boa Saiu aqui Praticamente é isso aí Mudeu o guia aqui agora Mudeu o guia Agora eu vou fazer a conexão aqui Vou puxar o low friction Esse aqui se chama Drop low friction Vou puxar ele Lá de cima pra cá pra baixo E aí eu vou fazer a conexão aqui Fazer o conector aqui Plugar um aqui Plugar outro lá no molde E é praticamente isso aí A instalação finalizada, pessoal Beleza? Vou correr aqui Quando eu finalizar agora Eu volto com vocês O procedimento é basicamente Esse daqui, tá? Então tamo junto Bom, pessoal Já trouxe aqui O cabo low friction Até aqui, ó Já tá aqui Em minhas mãos Ó E é isso aí, ó Esse aqui É o cabo rock De guia Então já trouxe Até aqui embaixo Aqui Até o DGO aí, ó Já tá aqui Em minhas mãos O drop low friction E agora eu vou fazer As conexões Fazer o conector óptico Aqui Eu não vou mostrar O procedimento aqui Do conector Porque eu já gravei Um tutorial aí E é basicamente A mesma coisa, tá? Então se você ainda não viu O tutorial de como Confeccionar um conector óptico Vou deixar aqui em cima Do card Entra aí e vê aí, beleza? Agora eu vou buscar o equipamento Do carro E vou buscar os conectores Também E é isso aí Eu volto com vocês Lá fora Bom pessoal Fazer a instalação em FTTA Em prédio É basicamente isso Já trouxe os material aqui Pra Pra guardar Vou guardar aqui Vou guardar os material Meu cabo guia Vaselina E o drop low friction Então É basicamente isso Pessoal Fazer instalação em FTTA Que é em prédio, né? Olha lá o prédio Nossa Hoje o dia tá lindo, hein? É basicamente isso Agora lá só falta Eu fazer as conexões E configurar o modem E fazer todos os testes Já tem um tempo Que eu queria gravar Esse vídeo aqui Mas eu não consegui Pessoal Então eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreve aí Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Pra mais pessoas Comenta aqui embaixo Nos comentários aqui Se você curtiu Se de alguma forma Você aprendeu Alguma coisa Beleza? Tamo junto demais Fui E aí E aí E aí E aí